Música Piracicaba significa em Tupi-Guarani, lugar onde o peixe para. Celebrizado pelos causos e histórias contadas pelos povos ribeirinhos, o rio que leva esse nome sofre, a exemplo de muitos outros, pela ação irresponsável do homem. No documentário Nas Águas do Piracicaba, produzido e dirigido pela professora Laura Alves Martirani, da Exalquiusp, você descobre como o rio Piracicaba está, aos poucos, morrendo na mão daqueles que deveriam preservá-lo. A CIDADE NO BRASICaba Quando a gente toma um copo d'água, a gente fica pensando, será que a água tem nonilfenol, fitalatos, bisfenóis? Será que essa água tem coliforme fecal? Música Dois terços de nosso planeta é composto por água. Dessa água, apenas 2,5% é doce. E só a pequena parcela de 1% está disponível para consumo humano. O equivalente a 0,01% de toda a água existente no planeta. A maior parte da água doce encontra-se em geleiras, icebergs e subsolos muito profundos e não pode ser usada pelo homem. Atualmente, cerca de um terço da população mundial é afetada por problemas de escassez ou má qualidade de água. Os países que enfrentam os mais graves problemas de escassez encontram-se na África, no Oriente Médio e na Ásia. A falta de tratamento da água afeta principalmente as populações carentes e é uma das maiores ameaças à saúde humana. Mais da metade dos leitos hospitalares do mundo são ocupados por pessoas que sofrem por doenças relacionadas à água. Segundo dados da ONU, Em 2010, 900 milhões de pessoas em todo o mundo não tinham acesso a fontes confiáveis de água potável e mais de 2,5 bilhões viviam sem saneamento básico. Morrem a cada ano 1,5 milhão de crianças de até 5 anos de idade por causa de doenças relacionadas à potabilidade da água e à precariedade dos serviços de saneamento. This é o problema de accesse relacionado a písse etica cuad burns. É para o motivo de o workshop que se encontra o que se encontra a písse de agua potável. Ele se encontra o todos e a agua potável. O motivo de salários do salário de medicamento descesos de descesos deodynamics pacientes é o motivo de salário. O motivo de salário de jade em todo o trabalho para criar pulas são descesos de la�, O motivo de salário de salário, ou o ayado para que se encontra a deliver. Se trata a desil fonteIR que se encontra a pomercer. No Brasil, encontra-se cerca de 12% da água doce superficial do planeta e a maior parte do aquífero Guarani, o maior aquífero transfronteiriço do planeta. Apesar de imensos, os aquíferos não são inesgotáveis e há muitos anos o nível de suas águas vem baixando rapidamente. Mais de um quarto dos habitantes da Terra dependem das águas subterrâneas. As águas superficiais e as águas subterrâneas são o mesmo recurso, fluindo em meios físicos diferentes de forma indissociável dentro do ciclo hidrológico. Nesse ciclo, a quantidade de água do planeta se mantém constante há milhares de anos. O que vem mudando é sua distribuição e qualidade, devido à crescente poluição e contaminação. A disponibilidade de água que o Brasil tem é uma grande oportunidade para o nosso país. Porque nós podemos, se formos cautelosos, racionais, nós podemos fazer uso dessa água para alavancar o nosso desenvolvimento. E agora, recentemente, tem informações de navios petroleiros que param, do tamanho, do porte de navio petroleiro, que param no Rio Amazonas, enchem de água os seus porões e levam essa água para abasquecer outros lugares do mundo. Não com isso a gente quer dizer que a água é só nossa e a gente não quer fornecer para ninguém. Mas é importante visualizar nisso a grande riqueza que nós temos em nosso país, que pode oferecer oportunidades para grandes parcelas da humanidade que hoje padecem já do problema da falta de água. Aqui no Brasil a gente tem regiões que padecem da falta de água. O semiárido tem pouca disponibilidade de água. Chove pouco e os rios não são perenes. O Brasil, apesar da abundância, apresenta grandes diferenças de disponibilidade em seu território. Na Amazônia, encontra-se cerca de 70% da água superficial do país. No Nordeste, 3%. E no Sudeste, onde está a maior concentração populacional, apenas 6%. Grande parte dessa água encontra-se bastante poluída. Diversos rios foram transformados em verdadeiros canais de esgoto emparedados por cimento. Isso tem sido ignorado, tem sido menosprezado. O tratamento que nós damos aos corpos d'água no estado de São Paulo é uma boa demonstração disso. A história de luta da região, pelo rio, que começou, final da década de 60, começo da década de 70, com a implantação do sistema cantareira. Houve toda uma mobilização da região que não queria esse empreendimento nas cabeceiras e fez com que se ganhasse corpo a mobilização da região. O sistema cantareira é um complexo formado por seis grandes represas. Foi construído nos anos 60 e 70 para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Com seis reservatórios interligados por túneis e canais, uma estação elevatória e outra de tratamento de água ocupa uma área de mais de 2 mil quilômetros quadrados. Considerado um dos maiores sistemas de produção de água do mundo, é responsável por quase metade da água consumida pela Grande São Paulo. abastece cerca de nove milhões de pessoas. No mundo todo, cerca de 45 mil grandes represas, barragens e açudes afetam seis de cada dez rios importantes. É que o sistema cantareira, ele desviou a água do Piracicaba para a Grande São Paulo. A população sentiu que o volume de água nos rios abaixaram e aumentou a concentração de poluentes. Os piracicabanos passaram a sentir gosto da água, gosto de produto químico. Existiam épocas do ano em que o oxigênio dissolvido realmente chegava a zero. Um belo dia, a Piracicaba amanhecia com o rio forrado de peixes boiando e mortos. As usinas de açúcar, que naquela época lançavam o restilo no rio e acontecia muita mortandade de peixes. Você acordava de manhã, um rio mal seroso e toneladas de peixes mortos. Nos anos 70, quando foi criado o Proálcool, que na época, para cada litro de álcool, se gerava 13 litros de vinhaça. E essa vinhaça era jogada no rio. Com o decorrer do tempo, com a ciência, com a tecnologia, com a modernidade, todo esse produto deixou de ir para os rios. Eles foram utilizados como fertilizantes. O índice de tratamento de esgoto urbano era muito baixo. Era da ordem de 6%. Existia aquela filosofia que esgoto não dava voto porque ficava tubo enterrado. É diferente de uma caixa d'água que está exposta num lugar mais alto da cidade. Vendo o seu rio morrer, a cidade foi se sensibilizando. Muitos movimentos ocorreram, marcados, por exemplo, com uma passeata e um enterro simbólico do rio Piracicaba na Praça do Protesto, hoje, lá na Avenida Beira Rio. Em 77, antes de eu me tornar pescador, foi o auge do final do rio Piracicaba. Porque o rio era muito baixo, muita poluição, até fizeram umas propagandas, umas placas pretas que foram colocadas no rio. Em 1986, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, junto com o Conselho Coordenador de Entidades Civis, montou uma campanha chamada Ano 2000, Redenção Ecológica da Bacia do Piracicaba. A verdade é que as condições, especialmente de alguns pontos do rio Piracicaba, continuam tão críticos como aquela época. A qualidade do rio Piracicaba aqui, na nossa região, na cidade de Piracicaba, ela, infelizmente, ainda é de péssima qualidade. Ela é considerada classe 4, que é o pior da classificação. As águas, elas são classificadas pelo Conama em quatro classes. A classe 1 é aquela água de excelente qualidade, aquela das nascentes. As classes 2 e 3 são intermediárias. E a classe 4 é a pior delas. Você imagina classe 4, você pega quase que um esgoto a céu aberto. A poluição da água, ela tem basicamente três pontos importantes, que é o esgoto doméstico, o efluente industrial, cada tipo de indústria tem o seu tipo diferenciado de efluente, e tem os agroquímicos, os produtos químicos utilizados na agricultura. A indústria praticamente está resolvendo o problema dela com o lançamento muito pequeno dos rios. O problema maior hoje está concentrado basicamente no esgoto doméstico, que os municípios ainda não estão conseguindo tratar com a devida urgência. E a questão dos produtos químicos agrícolas. É muito difícil fazer um controle sobre os produtos químicos, sobre o lançamento, porque eles são lançados na agricultura e eles têm um acesso difuso no rio. Porque você não tem um controle de como você evitar esse acesso. Nós temos no esgoto doméstico, que é o maior poluente dos nossos rios, além da matéria orgânica, que retira o oxigênio dos rios, e isso dificulta o desenvolvimento dos peixes, nós temos todos os medicamentos, cada medicamento que cada indivíduo toma. Imagine vocês toda a reposição hormonal que tem sido feita nas mulheres e hoje nos homens também. Todas as atividades, todas as indústrias, enfim, todas as casas, detergente, sabão em pó, tudo isso vai afetar a qualidade da água. São as substâncias surfactantes que devem ser controladas e devem ser minimizadas. Tudo acaba indo para o rio e do rio para o mar. Nós cuspimos literalmente no prato que comemos. Jogamos todos os dejetos das nossas cidades dentro dos rios. O que interessa é a gente mitigar, ou seja, minimizar os impactos que a gente mesmo produz. A bacia do rio Piracicaba se estende por uma área de 12 mil quilômetros quadrados. O rio Piracicaba se forma no ponto de encontro das águas dos rios Jaguari e Atibaia, na cidade de Americana. Passa por Piracicaba e, em seguida, recebe as águas de seu principal afluente, o rio Corumbataí. Segue até desaguar no rio Tietê, na região dos municípios de Santa Maria da Serra e Barra Bonita, local onde está a represa hidrelétrica de Barra Bonita, e uma eclusa formada por um paredão de 26 metros de altura. Em seu caminho, percorre 250 quilômetros. A bacia do rio Piracicaba abrange cidades como Bragança Paulista, Atibaia, Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Corumbataí, Analândia, São Pedro e Santa Maria da Serra. Se nós imaginarmos uma espinha de peixe, com um corpo d'água, uma calha central e vários rios afluentes que despejam suas águas no rio principal. Piracicaba, dentro dessa espinha de peixe, é a cidade que está mais abaixo, está mais ajusante. É a cidade que recebe toda a poluição que vem de todas as cidades que ficam acima. Esgoto doméstico, grande parte deles ainda vindo de cima da bacia, mais ou menos na região de Campinas. E uma outra parte é que a gente tem destruído os nossos potenciais mananciais de água, que poderiam ser como agentes que auxiliariam a melhorar as condições do rio. Uma bacia crítica para a ONU é aquela bacia que tem menos do que 1.500 metros cúbicos por habitante por ano. Na nossa região, bacias PCJ, época de estiagem, setembro, 408 metros cúbicos por habitante ano. O ideal são 2.500 metros cúbicos por habitante ano. A nossa criticidade está aí. Na época de estiagem, nós temos quase quatro vezes menos do que aquilo que a ONU já considera como crítica. E esse é um índice comparado a países do Oriente Médio, para se ter uma ideia. Então, a bacia do Piracicaba hoje apresenta índices de disponibilidade mais baixos que os semiáridos do Nordeste. Nós estamos numa região que hoje abastece 5 milhões de habitantes, mas que através do sistema cantareira, que é um conjunto de represas das cabeceiras dessa região, abastece mais 9 milhões de habitantes. É que tira da bacia do Piracicaba quase 50% da sua água de melhor qualidade. Temos uma certa oferta, mas estamos operando no limite, onde a demanda está muito próxima da oferta e a qualidade impossibilita que alguns municípios utilizem a água do rio que passe em frente ao seu município, que o exemplo maior disso talvez seja o município de Piracicaba. Formação do consórcio nasceu dessa ideia, como uma entidade intermunicipal para trabalhar nessa questão de recuperação dos mananciais de forma organizada e regionalmente. Nasceu em 1989 o consórcio intermunicipal do rio Piracicaba e Capivari na época, depois incorporou-se a bacia do Jundiaí também. Na época em que o consórcio foi criado, nós não tínhamos nem legislação, tínhamos o Código das Águas, que era de 1934. E a Lei Paulista de Gestão dos Recursos Írdicos surgiu em 1991. que previa a criação de comitês de bacias como instâncias colegiadas, descentralizadas, de atuação nas bacias hidrográficas. E nessa lei já criava o Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E aí então o consórcio ajudou a criar o primeiro comitê de bacias no Estado de São Paulo, que é o Comitê PCJ. Dividiu-se o Estado de São Paulo em 22 regiões e nós estamos numa região, que é o que a gente chama de Unidade de Gerenciamento de Recursos Írdicos nº 5, a unidade Piracicaba-Capivari e Jundiaí. Tudo aconteceu em 1991. Em 1993 surgiu o Comitê de Bacias, que é o fórum de discussão, a grande plenária das águas, onde todos os segmentos, público, privado e sociedade civil, discutem os problemas e tomam a decisão. O consórcio é um membro do Comitê de Bacias. O Piracena começou em 1995. Eu diria também que nós fomos os primeiros geradores de dados técnicos. Então o Piracena meio que cresceu junto com o Comitê. Nós temos hoje mais de 150 comitês de bacia implantados no Brasil. Aí houve uma articulação para a Lei Nacional, a Política Nacional de Recursos Írdicos. A Lei 9.433, de 1997, trouxe as diretrizes e os instrumentos de gestão para capacitar o nosso país a proteger os seus recursos hídricos e garantir água em qualidade e quantidade para as atuais e futuras gerações. Mais tarde houve a criação da ANA, Agência Nacional de Águas. Nesse interim nós criamos o Comitê Federal PCJ também, porque os rios das cabeceiras, principalmente o Jaguari, o Camanducaia e o Atibaim, eles cortam, eles nascem em Minas. Então nós temos um rio interestadual. Então o domínio dessas águas pela Constituição é domínio federal. Os comitês Piracicaba, Capivari e Jundiaí são formados por dois comitês estaduais, um paulista e um mineiro, e um comitê federal, compostos por representantes do poder público, União, Estados e Municípios, usuários dos recursos hídricos, sociedade civil e contam com o apoio de 11 câmaras técnicas. O Comitê Federal e o Comitê Estadual, eles se reúnem no mesmo dia e deliberam no mesma hora com pautas sobrepostas, integradas. É uma engenharia extraordinária. Então nós fomos criando o sistema. Nós precisamos de um plano para a bacia. E depois nós instalamos a cobrança pelo uso da água, que era o maior desafio, já que é um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, um pouco mais polêmico, porque ele interfere diretamente no bolso dos usuários da água. Ninguém pagava pelo uso da água do rio. Pagava, na verdade, o serviço prestado para tirar a água do rio, tratar essa água, levar até a sua casa e coletar o esgoto e levar embora. E deveria estar tratando também. Cobrança pelo uso da água, que permite induzir o uso racional e, ao mesmo tempo, gerar uma receita capaz de financiar a gestão e as boas práticas. Sabe o que o pessoal falava? Que a Sabesp levava a água de graça, sem pagar nada. Então o instrumento de cobrança fez com que a Sabesp pague pela água. Paga-se hoje, é um centavo por metro cúbico. Então a Sabesp, quando coleta água no rio Piracicaba, paga por isso. O SEMAI, que é o nosso serviço de abastecimento, quando coleta, paga por isso. As indústrias, quando captam diretamente no rio, pagam por isso. Só que parte disso é deduzido quando tem o tratamento de esgoto. Então, quanto mais um município fizer o seu tratamento de esgoto, menos ele vai pagar no futuro. É uma forma de incentivo. E essa é uma experiência boa. E os vários comitês de bacias do Brasil, que não são poucos, visitam os nossos técnicos para pegar a experiência. A maior parte desses recursos são para combater a poluição. Tem ajudado a financiar muitas estações de tratamento de esgoto. E o tratamento de esgoto realmente é uma coisa cara. E as obras de coleta, interceptação e afastamento de esgoto chegam a custar mais do que a própria estação de tratamento de esgoto. Se você continuar retirando o esgoto, esses esgotos que são lançados hoje no rio, e fazer o tratamento, nós vamos ter melhoria da qualidade da água. A população também não pode começar a crescer muito, porque daí não se acompanha a quantidade de etes, se chama extração de tratamento de esgoto, com o crescimento da população. Essas etes, elas liberam um efluente adequado para os rios, mas ela vai acumulando um sedimento, que periodicamente vai ter que ser retirado. Música Música Hoje, 90% da água que abastece Pirascaba vem do Curumataí, e 10% vem do rio Pirascaba. Depende muito das cheias. Ora, você pode pegar um pouco mais aqui, um pouco lá, mas o esquema está colocado para abastecer Pirascaba pelo rio Curumataí, que tem disponibilidade e tem uma água com um pouco mais de qualidade. O Curumataí fornece praticamente 90% a 95% da água de Pirascaba. E o restante, de 5% a 10%, é abastecido pelo rio Pirascaba. Tanto a água captada no Curumataí, tratada, quanto do Pirascaba, elas se misturam e vão para toda a cidade. Então, tem bairro recebendo água do Pirascaba e do Curumataí. No final, elas se juntam e distribuem para toda a cidade. A grande preocupação, no momento, eu acredito que seja a disponibilidade e a qualidade de água dos rios Pirascaba e Curumataí. Principalmente o rio Curumataí, que é o principal manancial de abastecimento público da cidade hoje. É a prioridade do SEMAI, da cidade, para que o rio Curumataí não venha a ser um rio Pirascaba amanhã. Então, nós estamos tratando de reflorestar as matos ciliares, nós estamos conversando com outras cidades que despejam o esgoto no rio Curumataí para tratarem. Então, é feito todo um trabalho com o Curumataí para que ele não chegue nas condições que está o Pirascaba hoje. É a bacia do rio Curumataí. Você vê o Cuscuzeiro, o Morro do Camelo na parte de cima, um divisor de água de três bacias geográficas. Do rio Mogi, que é a parte mais alta, 1.034 metros de altura, e eu tenho a bacia do rio Feijão, que vai para São Carlos. É abastecida uma boa parte de São Carlos com essa água que nasce daqui de Analandia. O rio Curumataí nasce na Serra dos Padres, no município de Analandia, estância climática que abriga em sua paisagem as cuestas basálticas e morros testemunhos. O rio percorre 170 quilômetros, passa pelas cidades de Curumataí, Rio Claro e desemboca no rio Piracicaba. Seus principais afluentes são os rios Cabeça e Passacinco, na região de Ipeúna, e o Ribeirão Claro, na região de Rio Claro. Abastece cerca de 600 mil pessoas dos municípios de Curumataí, e Tirapina, Ipeúna, Santa Gertrudes, Rio Claro, Charqueada e Piracicaba. Nós estamos percebendo que a quantidade de água do rio Curumataí está sendo drasticamente reduzida, exatamente pela grande degradação que está sendo provocada na bacia do Curumataí. É uma coisa pequena, sutil, mas pelos estudos dá para você ver que a vazão está diminuindo, e os elementos químicos aumentando. O rio Curumataí nasce classe 2, porque ele já nasce dentro de uma fazenda produtora de citro. O rio fica nas partes mais baixas e as plantações nas partes mais elevadas. Aplica-se produtos químicos e aí o rio já vem, tanto pelas enxurradas como pelo lençol freático, por lixiviação, recebe então essa água contaminada. E também existem ali moradias, cidades, embora seja pouquinho, mas a quantidade de água do rio ainda é pequena. E logo depois ele já recebe esgoto da Nalândia. Nasce numa altura de 600 e poucos metros, quando ele chega aqui ele está a 400 metros mais ou menos. Então essa queda de altitude toda ajuda a aerar o rio. Você vai principalmente lá no Alto Curumataí, que é onde ele nasce, até a região de Rio Claro, ele tem uma quantidade de oxigênio muito boa, dá uma boa condição de vida aquática. Tem uma alta depuração. Todo o sedimento dele é arenoso, branquinho, mostrando que o rio está bom, porque quando começa a aparecer a matéria orgânica, o sedimento fica preto, feio. Então você já sabe que o rio está comprometido. O que a gente enxerga? Enxerga que o rio está nascendo bom e quando chega em Rio Claro recebe o Ribeirão Claro, que recebeu o Ribeirão São Joaquim, que vem de Santa Gertrudes. O sedimento fica escuro e ele é um rio que dá uma carga enorme de DBO para o rio Curumataí. O Ribeirão Claro tem vários metais e muitos herbicidas, porque tem muita cana-de-açúcar em volta. E tem também os metais que devem ter muitas empresas. Tem mercúrio, de vez em quando aparecem níveis de mercúrio acima da legislação. Ele tem também oxigênio baixo. Então a contribuição dele para o rio Curumataí não é boa. Então são os pesticidas, nematocidas. O nitrato, o fosfato. A gente mesmo, quando metaboliza esses compostos, vão produzir substâncias tóxicas dentro da gente. Os pesticidas, eles são vários produtos. E cada produto desse, quando degradado, vai formar 4, 5, 10 metabólicos. E quando você vai na literatura, você começa a ver que o produto não é cancerígeno, mas os metabólicos dele são. Por exemplo, é permitido 2 microgramas de atrasina na água. Quanto que aparece? Aparece 20, 22 microgramas. Então é 10 vezes mais, é muito. Assusta a gente. E tem os metais pesados, como cádino, chumbo, cobre, que vem principalmente da área agrícola e também da área industrial. O aumento progressivo do sal nas águas. Polo cerâmico de Santa Getrudes, nós temos encontrado grande quantidade de flúor. E o flúor é cancerígeno e para as crianças recém-nascidas, ele é letal. E para as crianças em desenvolvimento, ele dificulta a formação de óxidos. Nós temos flúor nas águas subterrâneas já, por causa da mineração e por causa do polo cerâmico. E essa água subterrânea, chama de mina, pode ser até tomada diretamente para o cidadão. E outro problema é que o flúor não deixa as plantas crescerem. O pequeno agricultor, como tem em Santa, tem em Corderópolis, que eles estão tendo prejuízo porque a produção deles não é igual. Depois que ele passa no Rio Claro, ele depura ainda. Ele passa por mata ciliar, ele passa por áreas boas de solo. Ele recebe o Passacinco, o Cabeça, que são águas límpidas e bonitas. O Rio Cabeça, por exemplo, ele tinha uma qualidade muito boa. Quando começamos a estudar, oxigênio altíssimo. E o Rio Passacinco também, um rio maravilhoso, água linda. Mas quando você faz análise de herbicidas, você fica assustada. Tem uma concentração alta de herbicidas no Rio Passacinco, no Rio Cabeça, mais ainda. Está limpinha a água, mas assim mesmo tem alguns compostos que podem ser bioacumulados. Então, tanto os elementos químicos como os herbicidas, quando eles não são solúveis em água, ele tem maior probabilidade de estar sendo absorvidos e vai para a gordura do corpo dos animais, do corpo do peixe também. E o que acontece? A gente come o peixe que já concentrou aquela substância. E tem problemas de ter uma concentração alta dessas substâncias. Mas depois ele já vai melhorando de novo. Quando o SEMAI capta água em Piracicaba, o rio tem uma ótima oxigenação. O rio é bonito, ele passa por mato aciliar. As estações de tratamento que tem ali em Rio Claro e Piracicaba são estações de tratamentos bem equipadas. Eles fazem um tratamento com bastante consciência e produtos adequados. Quando aparece alguma coisa que mostra que tem muito nitrogênio e fósforo na água, eles passam a utilizar o carbono ativado. Até o cloro, quando a gente põe a água na nossa casa, que a gente filtra, esse carbono ativado retém as substâncias químicas. Se o carbono realmente está ativo, ele vai filtrar tanto hormônios como pesticidas, toxinas que vêm na água, são retiradas. O que não pode ser feito é como era feito. As etas, em janeiro mais ou menos, elas passam por um tratamento de limpeza. E onde elas jogavam o lodo, adivinha? No rio. E, periodicamente, causavam uma grande poluição. Os esgotos em Rio Claro realmente precisam ser tratados para melhorar a qualidade da água. Nos últimos anos, várias fontes de financiamento surgiram. Hoje, o tratamento dos esgotos, a população sabe que precisa e tem gente que vota só exatamente porque vai tratar os esgotos. Mudou a filosofia. Ela é responsável pelo tratamento de todo o esgoto gerado na bacia do Ribeirão Claro. Ribeirão Claro é um rio que, juntando com o córrego Santa Gertrudes, vai ter o lançamento no Corumbataí e, consequentemente, no rio Piracicaba. Que a cidade azul das orquídeas, a cidade de Rio Claro, recuperou esse rio de 43 quilômetros diante da ação desse tratamento de esgotos. E Piracicaba vai usufruir desse tratamento porque o Ribeirão Claro desemboca no rio Corumbataí e a grande maioria da água, de captação da água distribuída na cidade de Piracicaba é do Corumbataí. Nós temos uma estação de tratamento no Piracicaba que trata 35% do esgoto. Temos estações pequenas espalhadas pela cidade e vamos chegar à marca de 70% do esgoto tratado. A gente verifica que a qualidade vem melhorando conforme vem o tratamento de esgoto. Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Campinas, todos eles estão fazendo estação de tratamento de esgoto para que a gente dê o exemplo. Há planos da bacia, há debates, para que a gente tenha, antes de chegar em 2020, 100% do esgoto tratado. As estações de tratamento de esgoto, elas são feitas hoje atendendo principalmente a fazer a quebra da sua carga orgânica, ou seja, a quebra de todo aquele material que vai para a estação. Porém, ela ainda deixa alguns resíduos, ela deixa alguns produtos que são os próprios nutrientes. Então nós classificamos como estação que tem a parte primária, secundária e terciária, sendo que a parte primária e secundária faziam a quebra da nossa carga orgânica. E a terciária é meio deixada de lado, até porque ela tem um custo elevado nesse momento. Isso tudo da floresta, com o seu docel, com os seus troncos e suas raízes, serve como agentes filtrantes da água que percola e vem brotar os afloramentos chamados aqui na região de olhos d'água. É isso que mantém a qualidade da água. Florestas, cerrados, várias, cumprem funções ecológicas e ambientais fundamentais que só elas cumprem. Por a gente ter uma série de plantas diferentes, arbustos, árvores, a gente tem raízes diferentes, com profundidades diferentes, densidades diferentes. E cada uma dessas raízes segura a água no solo. Falta muito a mata, porque aqui em Analandia ainda tem bastante mata ainda, mas se a gente desce para baixo aí, a gente vê o rio lá, ali com o Batalha mesmo você vê o rio, quilômetros e quilômetros, não tem uma árvore na beira do rio. O rio corre no meio do pasto. As massas margens são 90 quilômetros aproximadamente. Desses 90 quilômetros, eu tenho 5 quilômetros que está em estado crítico. Eu tenho 32 que está sendo preservado, mas precisando um pouco mais de investimento. A gente tem, segundo o inventário florestal do Instituto Florestal, uma média de menos de 10% da cobertura florestal nativa nos municípios. Cobertura natural, mesmo uma cobertura secundária, hoje só restam apenas 6% dessa cobertura na nossa bacia do rio Corumbataí. A área agrícola ocupa uma grande extensão e a área agrícola nossa é bem limitada em termos de tipos de monoculturas. Ou é cítrico ou é a cana-de-açúcar. Na área do rio Cabeça tem um pouco mais de pastagem, mas se analisando a bacia como um todo, é cana-de-açúcar e cítricos. Antigamente aqui não tinha um pé de cana, só mesmo cana para consumo do gado, essas coisas sempre teve. E aí como todo mundo foi encontrando dificuldade, o cara tem a terra e não consegue viver dela, o cara é obrigado a arrendar para a usina, para a usina fazer o custeio da terra e é judia, é muito herbicida, eles usam muito produto químico. O que significa isso? Significa que a gente desmatou além da conta. A gente veio aqui na região, a gente pôde ver aqui, vindo para cá, o volume de processos erosivos, de sulcos e ravinas que a gente tem na região. A bacia do Corumbataí, ela praticamente inteira está em solos arenosos. Então a gente tem todo tipo de processo erosivo acontecendo nela, se a gente não adota técnicas de conservação do solo. O problema é o lugar quando não tem as curvas, que dá aquela erosão, aí vai tudo para as águas. Se a gente tem uma grande cobertura florestal, a gente vai sofrer menos impacto diretamente. Menos impacto em que sentido? Do clima, do volume de chuvas, a gente consegue ter uma estabilidade maior. É importante ter as matas nos topos de morro, porque no alto é onde se infiltra mais água para o lençol freático, muito mais do que no meio da vertente, muito mais do que lá embaixo, porque é uma área que é mais porosa, geralmente os topos de colina, os topos de morro. Então é muito mais interessante que a gente tenha uma camada florestal maior nesses altos, também para otimizar a infiltração e diminuir o escoamento na vertente. E nas áreas rurais, a gente pode ter todo tipo de atividade, seja ela cultivo em campo aberto, pecuária, produção de papel e celulose, a gente pode ter, mas o interessante é que a gente tenha elas com todas as técnicas existentes para a conservação dos solos e para otimizar a infiltração da água no solo. Está mais do que provado que quando essas coberturas vegetais são repostas, aumenta a vazão das águas subterrâneas. Quer dizer, se um pequeno produtor tem um pulso artesiano, depois de um ano ou dois que ele repose essa cobertura vegetal, ele vai, vamos falar assim, bem simples, aumenta a quantidade de água que tem naquele poço. Porque o nível do lençol freático está mantido, abastecido ao longo do ano todo e diferente de uma situação que a gente só tem um pasto ou só tem um canavial sem a mata ciliar ou as matas de topo de morro, às vezes é legais, que grande parte da chuva drena imediatamente para o curso d'água. O rio que não tem árvore é a mesma coisa que você soltar um bebê recém-nascido numa estrada aí, ele não vai ter defesa nenhuma. Para se manter uma fitossociologia vegetal, a gente tem que ter as interações. Quem foram as árvores pioneiras? Depois essas talvez até morreram e ficaram aquelas que foram sendo mais adaptadas ao sistema. Então a história do sistema é importante. Além da plantação, nós temos que ter medidas de manutenção. Quer dizer, plantou, mas você tem que ir lá, ver se está crescendo, se não está crescendo, evitar pisoteamento de animais. Então isso precisa às vezes de cercas, e essas cercas são caras. Porque o que acontece? Se planta, depois de um, dois anos você volta lá, está tudo morto, algumas coisas aparecem, outras não. Não pode ter gado andando nas nascentes. Tem que ter um limite de metragem em volta, no mínimo 50 metros em volta das nascentes. A preservação das nascentes do rio Piracicaba, que iniciam nos municípios mineiros, da bacia do PCJ, ela é muito importante para toda a bacia do Piracicaba. Da mesma maneira que a manutenção, a preservação da bacia amazônica, ela é importante para o planeta. Existem regiões que prestam serviços para a bacia de maneiras mais intensas. Serviços ambientais e que precisam, para estarem ali e serem, numa sociedade capitalista, de alguma maneira serem remuneradas. Tem nove nascentes. Todas elas são formadoras do Curumbataí. Estão todas bem preservadas. No começo que a gente veio aqui, tinha algumas que estavam... O pessoal tinha desmatado perto. Aí a gente recuperou elas, reflorestou em volta. E hoje elas estão dentro dos padrões da exigência do meio ambiente. Na verdade, o pessoal de Cidade Grande, principalmente, acha que o agricultor é bandido. Porque está lá na televisão toda hora falando de desmatamento, então, quando fala que o cara é agricultor, já está vendo o cara como bandido. E não é bem assim. A gente está lutando com o turismo, né? É um negócio que é pouco investimento e é um retorno garantido e um retorno bem satisfatório. Tem algumas ferramentas econômicas, instrumentos econômicos para potencializar essas ações positivas de conservação. São elas a certificação de produtos e serviços de origem da APA. A área de proteção ambiental, o APA, é um tipo de unidade de conservação criado para instituir um processo de ordenamento territorial com o objetivo de assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Uma APA compreende, geralmente, um extenso território, onde coexistem áreas urbanas e rurais, públicas e privadas. Para o empreendedor, para o pequeno proprietário, para o médio, para o grande, para o comerciante urbano ter o selo, ele vai precisar cumprir uma série de normas estabelecidas pelo plano e pelo conselho da APA. A partir do momento que ele cumpre, ele vai poder agregar valor ao produto com o selo que é certificado pela unidade de conservação onde ele está. Isso abre portas para o mercado internacional. E o pagamento de serviços ambientais é a remuneração do proprietário que conserva ou que adota ações de recuperação. O pagamento de serviços ambientais que é praticado no PCJ como um projeto piloto na região de Extrema, como um ponto muito importante, marcante para todo o Brasil. Existem coisas que cada um de nós pode fazer e nós estamos fazendo. Hoje retiramos uma grande quantidade de árvores da porta da nossa casa, porque cai folhinha, porque dá trabalho, mas não percebemos o serviço ambiental que aquela árvore presta para a sociedade. A priorização de implantação de parques, sejam eles urbanos ou unidades de conservação, nos fundos de vale e em áreas urbanas, cumpre um papel social, contemplativo, recreativo e também ambiental e ecológico enorme. Conseguir avançar na sustentabilidade sós territorial. Esse acho que é o grande mote da área de proteção ambiental. Nós precisamos encontrar a forma de organização comunitária da base nos pequenos grupos locais que signifique compromisso de cada um com a saúde do planeta e com a situação local. E essa saúde das sociedades humanas está diretamente relacionada à nossa capacidade ou incapacidade de construirmos vínculos comunitários. ou nós nos tornamos um planeta comunidade e cultivamos aquilo que o Edgar Morin chama de cidadania planetária ou nós pereceremos. Sistema de gestão dos recursos vírus através dos instrumentos de gestão estava administrando o conflito que tinha mais de 20 anos. Colocar na pauta tratamento de esgotos e outras ações, educação ambiental, reflorestamento de mata ciliar, políticas de combate à erosão, enfim, planejamento. E aí entra a outorga, entra o plano, os planejamentos de coentas, os planos de bacias e tudo mais. O bacia do Piracicaba é um exemplo cabal de gestão descentralizada e participativa. É o melhor exemplo que tem no país. Estamos longe do ideal ainda. O nosso ideal é fazer com que as águas do rio Piracicaba, aqui em Piracicaba, elas retomem a qualidade de classe 2 do rio. Cada pessoa precisa acreditar que é possível atuar por um futuro melhor. Cada pessoa, quando utiliza a água dentro de casa, precisa ter essa sensibilidade no sentido de perceber essa água é sagrada, essa água tem uma história. Quem entra dentro de uma caverna e vê a água sendo trabalhada pela natureza, pelos entes da natureza, sendo produzida com qualidade, sabe da importância de a gente ter um carinho, um cuidado, uma reverência em relação a cada copo d'água, a cada banho que a gente toma. A saúde de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada à saúde da população que vive nessa bacia hidrográfica. A compreensão que essa população tem da interligação entre o seu modo de vida, de produção, de consumo e a saúde de toda a bacia hidrográfica, inclusive e principalmente da água, da qualidade da água. Piracicaba Piracicaba sempre foi uma cidade voltada para o rio, de frente para o rio. A Rua do Porto, a Avenida Beira Rio, o salto do rio Piracicaba, a Piracema, quando os peixes sobem o rio. Existe uma paixão da população de Piracicaba pelo rio. Eu brinco com os amigos, brinco não, eu falo sério mesmo, porque na minha veia não corre sangue, corre o rio Piracicaba. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora Quando chegar a água Do zóio de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Quero ver quem que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama de verdade O rio de Piracicaba O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Do zóio de alguém que chora Lá no bairro adonde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Do zóio de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Quero ver quem que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama de verdade Eu quero ver quem que não chora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe essas e outras produções da TV USP também na internet, tvusponline.blogspot.com ou na fanpage do Facebook, TV USP Pira. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.